Foram enterrados neste fim de semana os corpos dos quatro amigos que morreram num acidente de carro na descida do morro da Caneleira em Santos. Os filhos de uma das vítimas passaram mal no velório e tiveram de ser amparados. Rosana Oliveira dos Santos Lima, de 49 anos, foi enterrada no cemitério da Areia Branca em Santos. Integrantes de escolas de samba prestaram a última homenagem à amiga. Era uma pessoa alegre, uma boa mãe, sabe, era da comunidade, participava de tudo, tanto é que ela estava ajudando na Dragões. Sairia com a gente como destaque num dos principais carros e era da direção, né, ajudava em alas, estava cuidando de várias alas, de várias coisas, entendeu, na escola. Então, uma perda muito grande para a escola. Rosana era viúva e deixa seis filhos. Abalados, eles tiveram de ser amparados por amigos. Infelizmente, houve essa tragédia, talvez por inconsequência, pela... Está todo mundo feliz, saindo da escola de samba, brincando e se esqueceram das responsabilidades que todos têm que ter no volante. Depende de onde você esteja. O acidente aconteceu nessa curva, na descida do Morro da Caneleira, na madrugada de sábado. O carro que Rosana estava bateu de frente com um guincho. Outras três vítimas também morreram. Segundo a polícia, o automóvel estava muito rápido. O velocímetro marcava 120 km por hora. No local, ainda era possível ver marcas de freadas e parte do veículo dentro do canal. Esse vídeo feito no momento do acidente mostra o resgate das vítimas. Williams Cavalcante da Silva, de 30 anos, Yara Martino Nascimento, de 23, e Fabrício Santos Guimarães, de 35, também foram enterrados no final de semana.